É tiro, porrada e fogo aqui no bot, hein? Nossa, aqui vai ser só, tá ligado? Você é pirata, aí você tá no navio lá, vai atirar do canhão, você fala o quê? Fogo! E eu sou o quê? Fogo! Nossa, aí se descia! Caraca! Os caras não vão nem clicar, mano. Cameras, alguém sabe do jungle dos caras? Não. Ele acha que ele tá pra cá, ele chega primeiro do que eu. Ele começou no red, que os caras começaram a avançar aqui. Tá no mid, eu acho. Os ali tava indo tomar. Porra, vai tomar no p... Tá no mid. Vou subir. Hate haters. Tô indo. Fuck haters. Favou não. Feita. Os dois flashs. Fuck haters, é. Ah, que cuzão, velho. Eu me posicionei pra baixo, ele tava embaixo. Cala a boca, vocês. A karma sumiu, viado. O Lee Sin tá aqui em mid. E ela tava fulgada. O Zed quase morreu. E o level 6, picoca? O level 6, né? Daqui a pouco no aspecto. Ai, ai. 10 e 40, a gente sai daqui. Vou ter que flashar. Flash que eu vou me matar por você. Nossa, o Lee Sin tá aqui ainda, velho. Forre. Lee Sin aqui, ó. Dá no recall. Tá aqui ainda. Eu vi, eu vi. Cala a AP do Lee Sin. Tá ful, tá ful. Ele tá assim porque o Zed tá com pouca vida. Tá tentando me baitar. Vou dar recall. Pra vocês. Boa. Vamos lá assim, ó. Pode empurrar aí. Por que quando eu tava de recarinha, ele falou Boa, pato. Uau. Ai, tô triste. Vamos lá, Lassinho. Eu tô conseguindo pegar XP, velho. Que porra é? Ele tá sorando lá. Ele tá com uns caras. Vamos lá, vamos lá. Ai, tô de hoje. Agora eles vão chorar. Ah, é só matar. Meu Deus. Zed, Zed, Zed vindo em mim, Lassinho. Ai, me fudiu pra caralho. Só tenho TP daqui 10 segundos. Se quiser esperar, 10 segundos sem TP. Me ajuda aqui. Ei. Zed deu flash. Tá com um arde aí, tem um arde aí, tem um arde aí, tem um arde. Ah, sei. Tá com um arde. Aí, ó. Tomei no rabo. Me ajuda aqui, ô, pato. E eu? Uhum. Ajudei. Tô indo, velho. Foda-se. Eita porra. Uau. Eita caralho. Eita porra. Ah, a Kalista tá gira. Ô, Lassinho. Eu odeio, Lissinho. Foi o auto-click. O auto-click que foi pro dragão. Pô, a Kalista tá forte. Só a Kalista. Os adds também tá forte. Tá todo mundo forte menos eu. Tô triste. Ó, os caras vão vir. Mildes, mildes. Nossa. Boa. Ah, reflexos, né? Reflexos. Aí, eu e a Kalista. Se quiser ultar neles aí, eu consigo. É mesmo? Toma! Flá, 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 flá. Não. Não? É, mas aí... Tem que ter calma. Aí... Aí, eu dropei o FF de todo mundo. Sai de mim? Sai, 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 sai. Renato Rolanda, meia, meia, meia. Valeu pelo sub, Renato. É bom, L. Muito obrigado. Esqueci que ela tinha flash. Joguei mal. 10 segundos pra mim, eu te conto pra de vocês aí. 8 segundos pra mim, ó. Pega ele lá assim. Cablo. O cara sumiu, pô. KS. Sumiu. Vou participar do meu time aqui agora, que sem eu pra morrer por eles, né? Ele... Ah, eu vou morrer aqui, ó. É isso aí. Não, não. Até eu acho. Aí, viu? Aí, ó. O cara... O clã desistiu? Vou morrer. Eita. Ajudei. Global combo. Oh my God. Happy Feet. Caraca. Parece... Ele me explode, Juca. Ele me explode, hein? Não tenho exaustes. Ih! Rapaz, dá daí, ó. Tem um lisinho aqui, ó. Nossa senhora. What the fuck? É aí, né? Quando o suporte joga, joga, né? Eu vou fino da bola. Boa. Meu Deus, hein, cara? Hoje ia deixar pra eu pegar pelo menos um assistinho, né? Olha aí, olha o Aralto. O cara travou ele lá, ó. Olha lá. Ih! Eu tô tipo malhando aqui. Tain, 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 tain. Eu tô carregando pesos, né? Aí, tô malhando. Parou de sair. Porque, no caso, o peso é os caras, entendeu? Sacaram? É. É, saquei. Pato, pabão de piadas. É, inovador. Carregando vários pesos. Eu não posso ir aí, não, velho. Tô... Tô ficando muito louco. Ih! Não voltou a bola. Tira da clã, tira da clã. Aí, eu morri. Eu tô subindo com meia bota de correr bastante ainda. Nossa. Eu não tava ninguém aqui, só tinha três. Eles estão na Disneyland, ó. A gente vacilou, a gente vacilou. Vai, 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 assim. Brilha lá, porra! Fiu saber do... Ô, pato. Os caras não tanco, velho. Pato, dá um R aí. Não botou até lá, porra. Aí, ô, matou já. God, God, God. Ah, mas aí, aí, ah... O bonequinho de ganhar shield, porra. Bota o ar de pra mim na cara aí, entende? Eu botei, eu boto, eu boto aqui, ó. O ar de aqui, ó. Aqui é o ar de aqui, ó. Botei duas aqui, ó. Não dá pra não, viado. Dois e cinco não dá, não. Dá pra dar a unha, três. Vai, vai, Lassinho. Dá a unha aí, porra. Você é exausta, mas... Falando pra caralho, né, Lassinho. Que isso, Lassinho? Tá na Disney. Tá na Disney. Se você dá a cal e não segue... Sozinho, eu falei? Sozinho, você... Quer beitar o Baron? Dá pra beitar, velho. Tem a metade da vida dos Zé. Ah, a gente faz o Baron, se pá. Opa. Ih. Olha ali, olha o Lissinho. Ih. Pegou. Pega ele lá, Lassinho, ó. Tum. Ih, enfrentou a morte. Puxou lá e puxou. Aí. Vai parar agora, tá sem diângulo? É, para, é, bora, bora. É, bora, bora. Bora todo mundo pulando, bora. A gente para aqui, a gente pega... Será que vai dar? Não dá, todo mundo é gordo, velho. Vai, 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 vai. Olha. Alguém vai. Os três gordos, velho. Nunca errei o Smite, hein. Só vou dar all in, então, hein. Vai, Lassinho. Vai, Lassinho. Bora, midi. Bora, midi. Frens é pra não. Tá aqui, ó. Valeu, cruz. Tá. Caralho, tá pux. Ah, ela tá morta. Ai. Ah. Ah. Morreu. Não, midi pelo suporte, o Ort. O Ort, o Ort, o Ort. O Ort, o Ort, o Ort. Ih, puxa. Dá um petadinho. Olha o Picoca. Pentei. Ah, tá esperando o cooldown do Chublau aqui. Boa, boa. Chublau. Vai se arrumar. Eu vou depois dessa, digra. Nossa senhora. Pra que a agressividade assim, mano? Que isso? Não, calma aí, pô. Falei com carinho. Ah, sim. Boa, qui. Puff. Não tô entendendo é nada o que esses caras me falam, né? Rolou o meu mal, meu mal. Rolou. 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 Aí não vale, porra. Claro que vale. Eu vou seguir esse cara até a mão. Pô, eu não paro não, doida. Rolou. Tá aqui, ó. Tá aqui. É que eu vou ser rolado? Rolou. Eu acho que ele já deu recal já. Eu acho que ele já tá aqui. Rolou. 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 Bora, 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 là, senhor. Ô, você pula lá, là, senhor. Ô, Tixinha, UTA, Puf. Todo mundo morre e ninguém vê nada. E eu? E eu? O que que eu faço? Você grita. Você comemora a jacada. No meio da faixa eu vou ficar... Ê, 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 ê! Entendeu? Só pra dar volume, entendeu? Os caras estão... Vai, usa o último, eu vou ficar... Bora, bora, bora. Calma, você vai muito longe, velho. É assim, mano. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai. Gravei hein. Gravei. Se falar que eu não gravi. Meu... Grabo. Gravado. Grava de volta. Chamado. Ó está batendo aí. Ah não viu tem. Pô não consegui dar nem Ignite no cara bem. Estou dando um Telecotec. E os petelecos? Só os petelecos!